Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD Jogando na nova atualização do ano novo lunar E olha só, já chegou uma novidade aqui Agora tem a roda semanal da POP Você completou 17 desafios diários semanais nessa semana Rode a roda para um prêmio especial Daí se a gente clicar aqui, vai em aumentar prêmio ou rodar a roda Eu vou aumentar o meu prêmio Porque a gente tem uma chance de ganhar mais gemas, né? E todo mundo gosta de ganhar bastante gemas Então, estou assistindo o comercial para ganhar mais gemas Pronto, agora sim, rodar a roda Vamos ver essa novidade aqui que a POP está trazendo para a gente 8 gemas! Olha que legal, turma! E agora sim, chegamos na atualização ano novo lunar Olha só, chegaram novidades Vamos ver então o que a Update Girl tem aqui a nos dizer sobre essa nova atualização PKXD Universe Pela primeira vez, PKXD está comemorando o ano novo lunar Aí tem essa imagem aqui do Outfit de Tigrinho Azul E aqui as lanternas que a gente vai ter que pegar no minigame, né? Minigames Use o hoverboard para bater os recordes Ou você prefere encontrar todas as lanternas escondidas? Acenda todas elas para ajudar na celebração Ah, a gente tem que encontrar e acender elas? É isso? Nossa, que legal! Hoverboards temáticos Para combinar com o nosso minigame, preparamos dois novos hoverboards O Dragon Board e o Tiger Board Qual deles é o seu favorito? É... não posso opinar ainda Eu amei muito os dois Os dois são incríveis! Gostou do novo... do minigame Freezy Fun? Temos ótimas notícias para você Adicionamos dois novos lançadores Baseados nos dragões lunar e o tigre da água Legal, né? Então tem esses dois novos lançadores Eu já tinha mostrado para vocês no jornal PKXD E aqui está dizendo Novas personalizações de avatar e casa Adicionamos novas roupas e decorações de casa Para celebrar o ano novo lunar Eu já tinha mostrado essa imagem também Tem escorregador, esse fogão Os dois outfits A árvore e esse que é tipo um cavalinho Só que é um porquinho Daí aqui está a roda semanal da Pop Toda semana você irá girar a roda da Pop Para ganhar gemas Complete desafios diários e semanais Durante aquela semana Para melhorar os prêmios disponíveis Então foi aquilo que eu mostrei no começo do vídeo Que legal! Mais uma forma da gente ganhar gemas no PKXD Então coletar 200 moedinhas Muito que bem E vamos dar uma olhadinha agora Para o universo PKXD Olha que legal Aqui já dá para acender Ah, olha só Então está aqui o minigame de acender A gente tem que encontrar as lanternas E acendê-las Vamos subir na torre Para dar uma olhadinha daqui de cima Aqui tem mais uma lanterna Olha o circuito de Overboard em volta Que legal! E o circuito parece... Uh, está parecendo diferente Ele não está parecendo exatamente igual o de patins Nossa, dá para dar um pulão ali Está vendo? Nossa, que incrível Ok, ok Agora vamos lá para o Playground Vamos ver como está No nosso Ano Novo Lunar Bom, dá para ver que o dia Ele está um pouco mais escuro do que o normal, né? Está vendo que está com sol ali, ó? Mas mesmo assim o dia está um pouco mais escuro Parece até um entardecer, né? Está com o céu metade um pouquinho roxo Ah, quer dizer, azul, roxo, um degradê Até ficar um vermelho Eu já estou vendo uma caixa de surpresa Mas eu acho que essa caixa de surpresa Está muito fácil E vocês sabem o que acontece Quando a caixa de surpresa está fácil demais, né, turma? Quer dizer que vai ter mais de uma na atualização O Ano Novo Lunar começou no universo PKXD Prepare-se para muitas novidades Aproveite para acender Nossa, peraí, peraí Prepare-se para muitas novidades Ok Aproveite para acender as lanternas espalhadas por aí Que é o novo minigame, ok Confira os novos visuais e os novos lançadores De tigre de água e de dragão lunar E que tal estrear novos lookinhos na corrida de overboard? Traga sorte e prosperidade para todos os ambientes Novos móveis e itens externos estão disponíveis para decoração E não deixe de conferir a lojinha do evento E os novos desafios do Ano Novo Lunar Aproveite cada momento A gente ganhou algum item? Não Ah, mas a gente ganhou uma figurinha Falou ali com a inteligência artificial Liberou a figurinha Vamos ver Feliz Ano Novo Lunar Participe do evento Ano Novo Lunar Pronto, já ganhamos a primeira figurinha do evento Opa, mas parece que tem mais Olha aqui, ó Tem também de acender 25 das lanternas E essa daqui é o quê? Mais rápido, mais rápido Completou a corrida de overboard em menos de 65 segundos No evento do Ano Novo Lunar Então, pelo que a gente está vendo Tem mais duas figurinhas aqui para a gente liberar Vamos dar aquela olhadinha básica pelo universo Enquanto a gente pega a caixa Bom, para pegar a caixa Vamos ter que dar um pulinho aqui maior, né? Acho que eu vou pegar a armadura gravidade zero Só para não gastar um super pulo, turma Pronto, estou pegando aqui a armadura Aê, nossa, um pulinho a mais Ó, duas gemas Duas gemas Então, isso quer dizer que com certeza Vão ter mais caixas Porque normalmente na caixa Vem gema Bilhete e moedinhas, né? Por enquanto, duas gemas Então, eu acho que nos próximos dias Vamos poder encontrar mais caixas espalhadas por aí Bom, aqui então temos árvore Lá em cima tem as lanternas Aqui tem esse dragão super lindão Dá para tirar foto? É para subir nele? Ah, não, não Ele é tipo enfeite mesmo Não dá para montar nele igual cavalinho, sabe? Mas ele é muito legal Nossa, para tirar foto vai ficar incrível Bom, turma, então vamos fazer o seguinte Eu já volto aqui no próximo gameplay Para a gente fazer mais coisas Na nova atualização do ano novo lunar Combinado? Então, se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E tchau!